Fala galera, beleza? Tranquilidade total, bem-vindos aqui a mais um vídeo do detonado de Resident Evil 4 no modo profissional sem levar danos. Capítulo agora 4 barra 1 ou 3 barra 4, não lembro. Tô gravando um vídeo atrás do outro aqui pessoal e daí fica complicado de você lembrar. Vamos então dando continuidade aqui, peguem a Spine, o tesouro aqui atrás do quadro do Saddler e esse dinheiro aqui, venham pra cá, quebrem esses dois outros vasos também, em um deles terá munições pra rifle sempre. E no outro item aleatório, no caso veio uma granadinha flash, que será muito útil por sinal exatamente aqui nessa parte. Podemos ver ali na ceninha a Ashley presa na armadilha que ela mesma procurou cair, né? E a gente terá que soltá-la dali, infelizmente. Só que esse capítulo aqui é bem tranquilo, porque a gente vai estar jogando com ela, né? E não com o Leon e ela atrapalhando. Enfim, primeiramente vocês terão que soltá-la da armadilha ali, atirando nessas amarras. Se você não for muito bom de mira, pegue o rifle pra estar atirando aqui, né? E vocês viram aí na cutscene que apareceram os Ealots, e a gente terá que matar eles, né? Pra estar protegendo a Ashley. Peguem o rifle agora então, pra vocês estarem matando com mais facilidade, com apenas um tiro. Se vocês acertarem eles aí, eles vão estar morrendo, né? A não ser que você talvez atire no braço ou nas pernas dele. Aí não. Procure acertar na cabeça, no mínimo no peito, nas costas do cara aí pra estar matando, né? Depois de ter matado esses três primeiros monges, vocês se virem pra esse lado aqui e já se equipem com uma granada flash. Por quê? A Ashley vai estar correndo pra tentar abrir uma porta ali e não vai conseguir porque a porta está trancada. E o monge que está com a chave vai estar aparecendo aqui, esse carinha de vermelho. E com ele, outros monges também, né? Alguns arqueiros, inclusive. Então vocês peguem o rifle de vocês e já matem primeiramente esse ganado, né? Esse monge aqui da roupa vermelha. Se você não conseguir matá-lo, você mata os arqueiros aqui, porque os arqueiros vão ficar trolando vocês, né? Atirando flechas. Podem estar dando dano em vocês aí. Depois vocês matem então o carinha de vermelho, né? Que daí vai estar de boa. Se alguém pegar a Ashley aqui, não tem problema, porque dá tempo de vocês recuperarem ela, né? Só não ficar moscando, errando o tiro ali nos caras. Que daí vocês conseguem matar o carinha aqui e recuperar a Ashley. Beleza, está vindo esse outro monge aqui, eu acho que é o último. Não, na verdade vem dois, né? Matem os dois. Como a gente já matou o carinha de vermelho, não vão mais respawnar monges aqui. O último era esse daqui mesmo. A Ashley então vai estar pegando a chave e vai estar escapando aqui desse local. E a gente então vai pegar o controle dela a partir de agora. Beleza, estamos aqui com a Ashley. Já peguem essa Spinal aqui do lado esquerdo de vocês. Aqui também do lado esquerdo. Vocês encontrarão essa erva amarela. E agora a gente pode estar prosseguindo. Tem uma máquina de escrever, caso você queira salvar o jogo aqui. Aqui terá esse monge, bem parecido com o Kratos, né? É o filho do Kratos. Caralho, eu errei o atacado ali, hein? Errei o lampião no maluco. Mas não tem problema não, eu vou matar ele do mesmo jeito. Só não errar esse daqui. Beleza, acertei. O cara fica em chamas ali, só que não vai morrer ainda, né? Aqui tem outro pra gente estar jogando nele. Eu vou esperar que ele se levante ali. E se aproxime mais um pouco. É ruim quando ele vem correndo assim, cara. Quando ele vem correndo, é mais difícil de acertar. Ele pode estar desviando, né? Da tacada da Ashley aí. Mas enfim. Peguem aqui uma erva verde, né? Em cima da mesa. Depois vocês passem aqui por baixo. Pra estar chegando aqui nesse local. Aqui terão mais lampiões desses aqui. Pra vocês estarem jogando nos monges, né? Vocês agora abram aqui. Pra estar atraindo os dois pra esse local. E vocês passem aqui por baixo. Aqui terá mais um lampião. Os dois costumam ficar bugados, cara. Quando a gente vem pra cá. Olha lá. Ficam dançando ali sem sentido nenhum. Então vocês atirem o outro lampião aqui, né? Um deles já morreu. Aquele que eu enfrentei primeiro já morreu queimado. E falta só o outro ali. Mas é só atirar esse bagulho aqui nele. E não errar, né? Que daí ele vai morrer também. Aí, ó. O corpo já ficou preto e já morreu. Bem tranquilo, né? Agora a gente pode estar fazendo a limpa aqui nos itens. Tem dinheiro aqui. E em algum lugar aqui, se eu não estou enganado. É, exatamente. Tem uma Spine. E agora a gente pode estar abrindo o portão, né? Operando essas duas manivelas. Por isso é importante vocês estarem matando os inimigos aqui, pessoal. Pra que eles não fiquem atrapalhando vocês rodarem, né? Girarem aqui as manivelas. Já foi uma, falta a outra aqui. Essa aqui não precisa você girar completamente. Só o suficiente ali pra você conseguir passar com o corpinho da Ashley, né? E a gente já pode prosseguir. Bom, nosso objetivo é estar entrando por essa porta vermelha. Primeiro a gente vai ter que pegar um item-chave, né? Pra poder estar acessando aqui esse local. Porque ainda a gente não tem como estar rodando essa alavanca aqui. Então vamos só entrar aqui nessa sala pra estar pegando os itens. Que eu já fiz no caso. E agora a gente pode... Só deixa eu pegar essa munição de pistola aqui. E agora a gente pode prosseguir, né? Em busca dessa chave que a gente precisa pra estar... Saindo aqui desse local. Entrem aqui nessa sala. Aqui a Ashley já aparece com uma lanterna. Sabe-se lá da onde ela tirou essa porra, né? Até aqui no game ela não tinha nenhuma lanterna. Mas enfim. É... Temos uma espécie de puzzle aqui. O jogo com a Ashley, ele é mais baseado em puzzles. E em suspense do que... Outra coisa, né? Não tem muita ação, não. Só foram aqueles inimigos lá que eu matei. Não vai ter mais nenhum inimigo aqui pra eu matar, né? Inimigos vão ter sim, vocês já vão ver. Só que não pra gente matar. A gente só vai fugir deles no caso. Beleza. Acionem ali aquele botão. Depois vocês venham pra cá e peguem a Stone Tablet. Depois agora você aciona esse. Pra tá abrindo o portão de trás ali. E então você... Aperta o último botão, né? Que tá aqui, ó. Tranquilo? Aí agora a gente pode avançar aqui no jogo. Só não se esqueçam de tá checando os itens aqui. Dentro desses armários, né? Sempre que vocês passarem por eles. Sempre terá alguma coisa. Então não deixem de olhar. Aqui é bem escuro, cara. Já começa a tocar essa musiquinha de terror, né? O cara ficar segurando o orifício anal na palma da mão. Vamos lá. Não tem nada por aqui, viu? Não fica procurando não, porque você não vai achar. Vou até mostrar pra vocês aqui. Que a única coisa que tem pra gente tá fazendo... É tá resolvendo o puzzle que temos aqui. Em cima dessa mesinha, no caso. É bem fácil também. Tudo que você tem que fazer é empurrar essa parte do meio pra cá. Isso aqui pra baixo. Isso aqui também. A cabeça ali pro lado. E pronto. É bem assim que funciona. Tem que ficar desse jeito aqui, ó. E então você coloca a Stone Tablet, né? E o puzzle vai estar completo. A porta vai se abrir. E a gente poderá entrar. Quer dizer, não é por aqui, né? É do outro lado lá que eu tenho que ir. Aqui sim terão itens, pessoal. Terá um baú aqui contendo o Gold Bangle, né? Aqui, ó. Desse lado. Tava meio perdido aqui. Não tava achando, mas tá bem aqui. E aqui, dentro do armário, terá outra Spinew. Agora vocês pegam aqui, ó. O Salazar Family Insignia. Que é a chave que a gente precisava lá que eu falei. E depois peguem também o item aqui do baú. No caso, a figura de serpente, né? Serpente Ornament. E aí a gente pode prosseguir. Só que aparecerão os inimigos que eu falei também, né? No caso, as estátuas. Pra tentar trollar aqui a Ashley. Tentar matá-la. Não dá. A gente não tem como lutar contra essas estátuas, né? A gente não tem nenhuma arma. Então tudo que dá pra gente fazer aqui é fugir. Na primeira vez que você joga isso aqui, dá uma aflição no coração. Cara, você não tá nem ligado. Mas depois é de boa. As estátuas até que são bem lentas, né? Pra chegarem aqui até onde a gente está. E também tem como a gente prendê-los. Aqui nesse local. Pra elas pararem de nos atacar. Tudo que vocês tem que fazer é apertar esse botão assim que vocês passarem por ele, né? E aí o portão vai estar se fechando e as estátuas não conseguirão chegar aqui até a gente. Eu vou até mostrar pra vocês que elas vão ficar paradas aqui na frente do portão, né? E nada poderão fazer. Olha aí, ó. Três estátuas. Então vamos saindo daqui. Felizes e contentes por ter completado o objetivo, né? E agora sim a gente pode estar indo aqui nessa sala. E colocando ali a peça que faltava. Para a gente poder girar essa alavanca aqui no caso. E é isso que a gente vai fazer. Pronto. Agora subam aqui as escadas. Terá dinheiro aqui do seu lado direito. Então não passa sem pegar, né? E agora sim, vamos em frente, passando por esses corredores. Até chegarmos aqui numa porta. Para a gente poder entrar por ela. Ou sair, né? Tanto faz. Leon! Ashley! Você fez bem. Eita aí, pessoal. Outra vez, final de capítulo, né? Olha só, pessoal. Minha mira está afiada, hein? 100% mais uma vez. Olha só. Então é isso aí, pessoal. Capítulo 4, barra 1, finalizado, né? Quer dizer, capítulo 3, barra 4, finalizado. O próximo capítulo será o 4, barra 1. Então eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui também. Caso você tenha gostado, clique no gostei. Se gostou mais ainda, favorite o vídeo. Caso não seja inscrito no canal e queira acompanhar toda a série, se inscreva. Falou, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.